Gente, Bolsonaro justificou a presença lá na AgriShow, a maior feira de agronegócio da América Latina, que teve início, inclusive, nesta segunda-feira em Ribeirão Preto, no interior paulista. Ele disse que é o ex do setor. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que foi à Rússia negociar fertilizantes com o presidente Vladimir Putin. Questionou se o atual presidente faria isso. Este foi o primeiro evento público de Bolsonaro desde o retorno dele ao Brasil em março, após uma temporada de três meses nos Estados Unidos, quando terminou seu mandato. Também foi o primeiro ato conjunto com Tarcísio Gomes de Freitas, seu ex-ministro e afilhado político. A ida de Bolsonaro à abertura da AgriShow causou muita polêmica, viu, gente? Porque o evento é patrocinado pelo governo federal e também pelo Banco do Brasil. Após a organização da feira desconvidar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para a abertura, sugeriram uma outra data a ele. O banco foi lá e cancelou o patrocínio e a AgriShow e também a participação na cerimônia oficial. Durante a conversa com alguns jornalistas, o Bolsonaro disse que não queria falar sobre política eleitoral e afirmou que não será candidato no ano que vem, quando ocorre o pleito municipal, tanto para prefeito quanto para vereador. A eleição presidencial só ocorre agora em 2026. Seguindo por aqui, o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro foi dado, inclusive, no mesmo palco em que Tarcísio assinou a entrega de títulos fundiários em São Paulo. O governador disse que iria proteger a propriedade privada e que não iria tolerar invasões de terras no Estado. A fala de Tarcísio é uma crítica à série de ações do MST. Além disso, Bolsonaro e Tarcísio também cantaram Um capitão incomoda muita gente, dois capitães incomodam muito mais. Vamos acompanhar um trecho, por favor. O capitão incomoda muita gente, dois capitães incomodam muito mais. O capitão é o melhor coronel. Muito bem, turma. Nós recebemos aqui no programa nesta terça-feira o ex-ministro do Meio Ambiente, deputado federal, Ricardo Salles, o homem que está sendo muito descortês com o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na minha humilde avaliação. Muita deselegância, Salles, da sua parte. Pois é, você sabe que você falou aqui que ele foi desconvidado. Ele não foi desconvidado nada, é mentira. Ele estava arranjando um pretexto para não ir ao AgriShow porque ele sabia que ele ia ser vaiado, aliás, não foi na Expo Zebu em Uberaba e não tem ido nos eventos do agro. Ele não é bem-vindo nos eventos do agro. Disse que o MST é mal compreendido e tal. Essa história do AgriShow em Ribeirão Preto é mentira. O presidente do AgriShow, o Chiquinho Maturro, que você, Paulo, conhece? Sim. O Chiquinho Maturro ligou para o Fávaro por uma mera questão... Está ótimo. O Chiquinho Maturro ligou para o Fávaro para dizer ao Fávaro que o Bolsonaro iria. Só para ele estar preparado, para não ter a surpresa, Bolsonaro foi convidado pelo Paulinho Junqueira, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, um dos organizadores da feira. Foi convidado como qualquer pessoa poderia ser. A feira é aberta para todo mundo. O Fávaro, antevendo que ia ficar ruim para ele, quando o Chiquinho ligou, falou... O Chiquinho falou... Olha, não é por você não vir, não. Estou só te avisando. Se você quiser vir, venha. Muito bem-vindo. Se quiser vir em outra data, no dia seguinte, a gente te recebe do mesmo jeito. Ele desligou o telefone e saiu dizendo que foi desconvidado. Ou seja, se fez de vítima, mentiu dizendo que foi desconvidado. Ele não foi desconvidado. Eu conversei ontem com o Chiquinho Matu, presidente da feira, da Grishow, e ele confirmou. Ele falou, não desconvidei, não é verdade. Ele simplesmente foi informado que o Bolsonaro viria e ele próprio levantou uma questão contra a presença do Bolsonaro junto com ele aqui. O Chiquinho, como alternativa, disse, se você não quiser vir, vem no dia seguinte. Ele desligou o telefone e saiu fazendo de ofendido. Agora, isso aí, Aliso, não foi também uma certa retaliação pelo Lula ter colocado um cara do MST numa comitiva de viagem? Porque é o seguinte, cá entre nós, assim, você é um cara político, sabe disso. Política tem muito gesto e simbolismo. No momento em que há uma abertura da maior feira de agro do Brasil e você coloca um ex-presidente da República ali, você está desprestigiando nitidamente o atual presidente e a atual representação que é representada pelo ministro Carlos Favro. Eu entendo a insatisfação do agro em relação ao Lula, mas eu senti isso como uma certa cutucada. Cá entre nós. Mas não foi, Paulo. Pelo seguinte, a feira AgriShow não convidou o Bolsonaro para ir falar na abertura. É isso que está mal explicado. O Sindicato Rural de Ribeirão Preto, que é um dos organizadores da AgriShow, o sindicato convidou o Bolsonaro para estar na feira. Em nenhum momento foi feito um convite para o Bolsonaro discursar na cerimônia de abertura da feira. Quem deu a entender isso foi o Fávoro para se fazer de vítima. Porque não houve esse convite. É óbvio, o Bolsonaro não é mais presidente. Não faz sentido, você colocou bem, não faz sentido você ter um ex-presidente que não tem mais cargo entrando numa cerimônia para fazer discurso de abertura na qualidade de presidente da República. Não foi isso que aconteceu. A única coisa é que o Bolsonaro, pela sua força política, pela forma como ele é querido, pelo agro e tudo mais, ele seria, discursando ou não, ovacionado pela população. Como de fato foi. Porque ainda que eles tenham feito essa manobra de forçar o cancelamento, e isso foi coisa do governo federal, de forçar o cancelamento da cerimônia de abertura para não dar palanque para o Bolsonaro, o que aconteceu? O Bolsonaro chegou na feira, pegou o microfone ao lado do Tarcísio e foi ovacionado, andou pela feira, eu estava lá atrás dele, ele andou pela feira, a feira inteira andava atrás dele. Centenas, para não dizer milhares de pessoas, a feira inteira, parecia um bloco andando atrás do Bolsonaro. Não, e eu, deixa eu passar a bola aqui para a Antônia, cadê a Antônia Fontenelle, meu amor? Coloca para mim, Maria Antônia, aqui. Ah, obrigada. Tudo bem, Antônia? Linda, blusa, belíssima, eu sei que você está na segunda prestação de 12, mas você vai chegar lá e vai pagar toda essa blusa. Agora, o meu ponto é o seguinte, Antônia, você acha que o Lula, de alguma forma, vai ter o apoio do agro com esse tipo de postura, de conivência em relação ao MST? Bom dia, meninos, bom dia, prefeito. Bom dia, bom dia. Bom dia, prefeito Ricardo Salles. Bom dia, bom dia. Que prefeito, você está avançando, você está passando a boiada, hein, Antônia? Boiada não, amor, eu falava lá atrás que o Tarcísio ia ser governador de São Paulo, agora temos aí o próximo prefeito de São Paulo. Olha, o Mestre José, não. Antônia falou que ela ia ganhar a eleição, foi lá e perdeu, meu. É, eu não falei nada. Não dá para trabalhar, assim. Eu não falei nada, eu fiz uma campanha que eu falei, eu vou arrebentar quem estiver fazendo coisa errada, pode ser esquerda ou direita, por isso que eu perdi. A Antônia é assistente do Mestre José, mesmo o Mestre José, que veio aqui, que faz as previsões. Mestre José, meu, não é nada bolsonarista, nada. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Antônia, você tem pergunta para o Salles? O Bolsonaro disse que falou que o Lula ia se dar mal. Gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Isso é o modo desoperante do povo, do PT, que quando não faz... É quinta série, quando as coisas não saem do jeito que eles querem, aí eles fazem toda uma manobra para aparecer de vítima, né? Só que, assim, eu vejo isso como inimigo trabalhando a favor. Porque aí o que acontece? Aproveitaram e tiraram o patrocínio do Banco do Brasil. Estou errado? Estou falando bobagem? Eu li isso, que eles aproveitaram para tirar o patrocínio. Agora, querer ser bem-vindo no agro, com o MST invadindo as fazendas do povo, é pedir demais, né? É pedir demais. Não tinha nem que ser convidado, ao meu ver. Porque o agro não precisa deles, não, gente. Eles é que precisam do povo do agro. Bom, a minha opinião. Agora, você sabe que esse caso, o Banco do Brasil ainda não retirou oficialmente o patrocínio, né? Mas o que chamou a atenção e o que viralizou foi uma fala do ministro Márcio França de Portes e Aeroportes em que ele diz claramente o seguinte, se a Agri Show não quer o governo federal no evento, não sei se o Banco do Brasil e o governo deveriam continuar patrocinando o evento. Eu acho uma fala dessa um escárnio, assim. É um desastroso. Isso é um escárnio. E é autoritário. Não, autoritário. O uso da máquina pública... É, fere o princípio da impessoalidade da administração pública. Ou seja, o Banco do Brasil é o principal financiador do agro desde sempre. E o banco se orgulha disso e ganha muito dinheiro com isso, sendo o financiador do sistema agropecuário brasileiro. Como é que o banco, que tem a maior relação com o setor, por birrinha do ministro da Agricultura, fala assim, não, agora vocês não quiseram o ministro... Primeiro, não é verdade que não quis o ministro. Começa, primeiro é mentira. Não é verdade que o Agri Show não quis o ministro. Simplesmente avisou o ministro por uma questão de cortesia de que o Bolsonaro estaria lá. Segundo, mesmo com o Bolsonaro no evento, e se o Fávaro tivesse ido e tivesse sido vaiado, faz parte da política o cara ser vaiado. Todo político com algum grau de relevância é vaiado alguma vez na vida. Todo político com algum grau de relevância é vaiado uma vez na vida. Eu já fui vaiado várias vezes, Bolsonaro já foi vaiado, Lula já foi vaiado, e o Fávaro já é grandinho o suficiente para ser vaiado e não sair magoado de lá. Por outro lado, o Banco do Brasil e a Caixa são bancos, eles têm que fazer o negócio deles e ajudar o país. Eles não são um órgão de patrocínio de apoiadores do PT. Não é porque o sujeito do PT eventualmente não é bem-vindo lá que ele está autorizado a tirar o patrocínio. E com relação ao MST, que eu devo, até estamos discutindo aqui para ser relator da CPI do MST, com relação ao MST, é óbvio que a sociedade reprova. Aí não se trata só do agro. A sociedade brasileira, classe média, urbana, rural, tudo, reprova invasão de propriedade. E nesse sentido, reprova o MST do Stedley e reprova o MTST do Boulos. E é por isso que a gente tem feito essa discussão, essa analogia. O MTST em São Paulo é igual ao MST, é a mesma coisa. Só que um invade propriedade rural e o outro invade propriedade urbana. O Salles, numa comitiva presidencial, quando o presidente vai lá e convida alguém para viajar e tal, normalmente essa pessoa tem uma certa função, né? Ela vai participar de algum encontro, alguma reunião, enfim, ela tem alguma função. O que o Stedley foi fazer na China, mano? Qual que foi a função dele? Ele tem algum relatório para entregar, algo tangível para mostrar? Ele falou o seguinte, ó, eu fui para a China fazer isso daqui. O que esse cara foi fazer na China? Olha, a minha leitura é que ele foi demonstrar proximidade com o poder. Ele não foi fazer nada concreto, relevante, que traga frutos para o país na China. Ele foi mostrar que, olha, eu sou próximo do Lula. Então é muito mais uma mensagem na política interna para dizer pessoas do MST que são aqui, minha militância, nós somos próximos do governo, esse governo é nosso amigo. É muito mais essa mensagem que a presença do Stedley passa nessa viagem do que qualquer coisa relevante. Eu acho, mano, que trata-se de uma sinalização por parte do governo federal. Uma sinalização até mesmo de vingança. A partir do momento que você tem um ministro ameaçando não financiar mais um evento, confundindo ali o que é governo e o que é Estado. Porque o que é Estado tem que ter imparcialidade. Agora, o que é governo, aí ele pode ser parcial, ele pode defender as pautas dele. O Banco do Brasil é uma instituição que está subordinada ao Estado, não às vontades peculiares de determinado governo. Então existe sim uma sinalização por parte do governo Lula no sentido de vingança. Lula não pode aparecer no evento do agro, Fávaro não pode aparecer no evento do agro, não é porque ninguém está proibindo e ninguém convidou. É porque eles não têm popularidade com o agro. Porque enquanto eles favorecem o MST aqui no Brasil, que tem invadido terras, e nos primeiros três meses foram 16 terras invadidas, nos primeiros três meses do governo Bolsonaro, apenas três. Enquanto eles favorecem o MST, Bolsonaro foi o presidente que deu mais títulos de propriedade. Bolsonaro foi o presidente que facilitou a agronomia familiar. Bolsonaro foi o presidente que trouxe benefícios para o agronegócio e sempre prestigiou o agronegócio. É óbvio que ele vai ser mais benquisto do que o Lula. Quando, a partir do momento que um presidente se coloca do lado do MST, o agro vai estar do outro lado. É óbvio, porque o MST é contra a propriedade privada. O MST inviabiliza o trabalho dos nossos fazendeiros, dos nossos produtores rurais, que são muito importantes para o Brasil. É o setor mais forte da nossa economia. E o governo federal se coloca contra. O governo que diz que quer gerar emprego, que quer gerar renda. Ainda mais grave do que a presença do Stedley na comitiva é o fato de que o governo cedeu a chantagem do MST e trocou nomes da diretoria do INCRA em função da pressão do MST via invasão de propriedade. Ou seja, não apenas o governo falha em não reprimir a invasão de propriedade privada, que é um crime, como ainda por cima fortalece a invasão ao ceder a chantagem. Então, se alguém comete um crime e você dá para a pessoa ou para o movimento aquilo que eles pedem, o que você está dizendo é invadão mais. Esse tipo de postura é absurda. E eu acho que qualquer pessoa, qualquer pessoa minimamente interessada na lei, no cumprimento do devido processo no Brasil, precisa exigir do governo federal que rouba com essa postura que, no fim das contas, é de conivência com o governo. Quando o Salles fala que não foi uma cutucada no governo essa participação do Bolsonaro, eu discordo dele. Sabe por que eu discordo dele? Porque essa relação não está boa. Só que ela não está boa não é por conta desse fato específico. Eu acho que o agro se sentiu extremamente ofendido e atacado no momento em que esse cara participa de uma comitiva presidencial, um cara que está invadindo terra, que de alguma forma não está cumprindo a lei no país e está prejudicando um setor que é um setor que dá certo no Brasil. Agora, a postura do Lula, se a gente analisar, de um estadista real é o seguinte, não era um governo que de alguma forma iria trazer paz? O governo que traz paz, no dia 1º de janeiro de 2023, o que faz? Esquece as brigas do passado e vamos construir um negócio novo. Aí, o que eles fazem? Eles fazem o contrário. Eles resgatam tudo do passado. É um governo de vingança. É impressionante. É vingança 24 horas por dia. O que seria a postura de um governo democrático? Você vai lá, faz o discurso, é vaiado, você diz, não tem problema. Na democracia, há o direito de vaiar e o meu papel como governante é governar, inclusive, para vocês que me vaiam. Exatamente. E para ter qualquer tipo de mudança de posicionamento do agro em relação ao governo do PT, é preciso disputar. Eu não vejo sentido político em fazer isso, porque você acaba dando a vitória por WO, para o seu adversário. Se você se recusa a participar de um evento... Turma, deixa eu só...